Pessoal, vamos falar do caso do triplex do Guarujá, que o Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do caso, o que significa que Lula está livre deste problema, ninguém mais pode processá-lo por esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Babu, Kevin Araújo, admirador de Bissujo, Moro Ancap, torcedor do Figueirense, gado da JJLiber, Junior Becker, Uber no Canadá, Peter, faça um vídeo de sunguinha esse mês. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu nesse caso? Na verdade, isso aqui não é uma decisão do MPF, o MPF meramente reconheceu a prescrição, a gente já havia dito que isso iria acontecer não apenas com este caso do Lula, mas vai acontecer com todos os casos do Lula, a origem dessa prescrição é o fato de que o STF, liberou o cara, como a gente explicou na época, a decisão do STF voltando todos os processos dele à estaca zero, equivalia à absolvição dele, equivalia à liberação dele, porque certamente não haveria tempo de fazer todo o processo novamente e iria acabar tendo a prescrição. Para quem não sabe o que é a prescrição, é um instituto jurídico muito comum, existe no mundo todo, é válido na ética libertária também, então você não pode ser processado por um crime depois de muito tempo. Mesmo que você tenha cometido um crime há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, se você está sendo perseguido pelo Estado por aquele crime muito tempo depois, isso é considerado que o Estado não pode perseguir você depois de muito tempo por isso. E o objetivo da prescrição, em última análise, é justamente você garantir uma segurança jurídica, ou seja, garantir à pessoa que ela não será processada por coisas que aconteceram quando ela estava no jardim da infância, que ela estava há 10 anos, 20 anos atrás e coisa e tal. Você limita o escopo do que você pode ser perseguido. É importante notar o seguinte, a prescrição não significa inocência. Ninguém está dizendo que o Lula é inocente. Aliás, nenhum desses tribunais, o STF, quando moveu os processos... Primeiro, houveram duas decisões do STF, vocês lembram, né? Primeiro moveu o processo da 13ª Vale de Curitiba para Brasília, e daí teria que começar tudo de novo em Brasília, e depois houve o entendimento que haveria a suspeição do Sérgio Moro e todos os atos do Sérgio Moro foram anulados nos processos. Isso significa que os processos teriam que começar do zero. E na época eu falei, olha só, isso daí significa prescrição, porque não vai dar tempo de todas as provas serem coletadas de novo. A justiça estatal é naturalmente paquidérmica em termos de velocidade, é lenta mesmo, mas também ela é lenta porque é importante para a justiça não ser muito assodada, não ser muito rápida. Não estou dizendo que ela precise demorar demais, mas que ela não pode ser também muito ávida a condenar alguém, porque isso também interfere na própria capacidade da pessoa de produzir provas, de se defender e coisa e tal. Então o fato é que o STF não disse em momento algum que Lula era inocente, eles disseram apenas que a 13ª vara não era a vara competente para julgar o caso e, portanto, iria lá para Brasília e que o Sérgio Moro foi suspeito naquelas acusações. Então o processo todo voltou a estaca zero. E agora o MPF também não está dizendo que o Lula é inocente com essa decisão, não. Ele está reconhecendo que alcançou a prescrição, ou seja, o Estado não tem mais a capacidade de processar aquela pessoa porque já passou o tempo previsto na legislação para a perseguição criminal. Ou seja, não é que a pessoa seja inocente, mas o Estado não pode mais processar ela. O fato é que o Lula está liberado, ele não vai ter mais problemas com o Estado nisso daí. Então, do ponto de vista jurídico, isso daí está muito resolvido. A gente já esperava esse tipo de coisa, não foi nenhuma novidade. Isso aconteceu com o caso do triplex do Guarujá, vai acontecer com todos os outros processos do Lula. Agora, depois dessas decisões do STF, acabou, não vai ter mais nada contra o Lula. Pensa bem, o Lula foi presidente já faz o quê? Uns 10 anos, né? Porque foram, não, mais de 10 anos, né? Ele saiu em 2010, estamos em 2021, 11 anos atrás. E como ele tem mais de 65 anos, pela lei brasileira a prescrição é reduzida e, portanto, nesse caso, ele não tem mais como ser processado por nenhum desses crimes. Isso não significa que ele é inocente, mas ele não vai ser mais processado. É evidente que, do ponto de vista jurídico, não tem mais o que dizer. Acabou esse processo todo, essa história toda da Lula Jato. Para o Lula, acabou. Agora, é aquele negócio. Do ponto de vista político, existe todo um outro entendimento aqui. Porque, como eu falei para vocês, essas decisões todas, nada disso inocenta Lula. É evidente que, na eleição, ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que não. Olha só, o STF reconheceu que o Moro foi parcial, reconheceu a minha inocência, não sei o que lá. Não é assim, não. O STF reconheceu que o Moro foi parcial. Isso não quer dizer que ele não seja culpado. Quer dizer que aquela forma como foi feita o julgamento estava errado. Mas, lembra, não foi só o Moro que condenou o Lula. O Moro condenou o Lula, depois o pessoal do TRF condenou o Lula. O STJ condenou o Lula. Ganatiu a sentença, a mesma sentença do Moro. Então, até aumentou a pena dele. Então, no final das contas, não foi só o Moro que julgou nesse troço. E como teve um monte de outros juízes que também julgaram, é bem razoável imaginar que sim, o Lula é culpado. Tem inúmeras provas ali. E esse é o meu ponto central. Do ponto de vista judicial, acabou. Não tem mais nada para o Lula. Mas, do ponto de vista político, esse negócio ainda vai assombrar ele por um bom tempo. Particularmente nessas eleições agora de 2022, se ele resolver concorrer. Eu ainda acho que ele não vai fazer isso, justamente porque ele sabe que vai ser uma lavação de roupa suja, o que vai lembrar das provas todas que tem lá no processo. Tem um monte de provas. O Lula tem declaração do triplex no imposto de renda dele. Tem um monte de coisa ali que dá para colocar numa propaganda política que vai ficar lindo contra o Lula isso ano que vem. Então, o Lula tem essa escolha. Ele pode encerrar a carreira política dele agora, dizendo que, olha só, fui inocentado de tudo, olha que beleza, não roubei nada, acabou, beleza, tchau, um abraço. Vou apoiar o Haddad, vou apoiar o, sei lá, quem, o Alckmin e deixa o cara correr lá e ele fica, aposenta ou fica só como cabo eleitoral desse pessoal. Se ele entrar na disputa, meu amigo, ele vai apanhar um bocado, como eu falei para vocês, corre o risco de ele iniciar a carreira dele, perdendo uma eleição e com o pessoal lembrando o quão culpado ele foi nessa história toda. Se ele sair fora, o mais provável é que ninguém vai lembrar desse troço mesmo, ele vai se tornar um político irrelevante no final das contas e é isso daí, superamos essa fase do socialismo aqui no Brasil. Seria uma excelente opção. Pois bem, só para terminar esse ponto aqui, então, ou seja, do ponto de vista jurídico, é isso daí mesmo, inclusive do ponto de vista da ética libertária, tá? A ética libertária reconhece também a prescrição. Ah, mas como é que funciona? Quantos anos são? Quem é que define coisa e tal? Eu falo sobre isso num vídeo lá numa capsao clássica chamado Haveria escravidão numa capstão? É lógico que não haveria escravidão numa capstão, evidentemente. Eu explico lá esses conceitos jurídicos todos que é de direito inalienável, então a sua liberdade é inalienável, mesmo que você queira vender a sua vida, você dizer, não, eu me vendo como escravo. Não, você não pode, isso é inalienável. Eu explico esses conceitos todos lá, inclusive falo de outros conceitos jurídicos, inclusive da questão de prescrição e decadência, que são também conceitos jurídicos que a prescrição é válida na ética libertária. A decadência, não, eu explico isso lá nesse vídeo, se você tiver curiosidade. E do ponto de vista jurídico, ok, fechou. Do ponto de vista político, isso daí ainda vai assombrar o Lula para todo o sempre. E não vai assombrar só o Lula, vai assombrar também o Sérgio Moro, porque, lembra, o Sérgio Moro tem várias declarações dele lá na época que o Fachin mexeu na Lava Jato, anulou todas as condenações do Lula e coisa e tal. O Sérgio Moro, ele é elogiando, falando, não, que é um ministro técnico, está tomando decisões técnicas. Porcaria nenhuma, decisão política. Está mais claro que a água, isso daí, é cristalinamente claro que foi decisão política soltar o Lula, porque era o que restou à oposição. Nenhum outro candidato de oposição conseguiria fazer frente a Bolsonaro. Haddad, Ciro, Moro, esse pessoal todo, ninguém faria frente a Bolsonaro. Aliás, na época eles não contavam com o Moro, porque o Moro, em tese, ainda estava no time do Bolsonaro. Então eles precisavam de uma outra pessoa para fazer frente ao Bolsonaro. E foi exatamente por isso que eles liberaram o Lula. Eu já conversei com vocês sobre isso, né? E a postura do Moro dúbia em relação a isso, afinal ele é a favor do STF ou é contra, né? De que lado que ele está nessa questão da Lava Jato, é uma coisa que vai assombrar ele também. Essa história aqui não prejudica só o Lula, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.